Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje eu vou trazer aqui um risco de menininhas, certo? Foi uma de minhas alunas que pediu também e eu resolvi trazer essa videoaula, certo? O risco está na descrição do vídeo, para quem quiser pintar junto comigo, certinho? Então, eu vou preencher a pele com a cor amarelo pele, certo? Depois eu venho com a cor marrom café, pode ser a cor camurça, pode ser a cor siena natural, pode ser a cor caramelo, tá? Pode ser a cor cerâmica, vai depender da tonalidade que você queira, a pele da boneca, mais clara, mais escura, certo? Eu vou trazer essa aqui e vou trazer mais uma com a pele mais escura um pouquinho, tá? Aqui eu vou fazer um sombreamento, né? Na parte do queixo. Aqui entre o pescoço e o queixo também eu vou fazer um sombreamento, certo? Aqui próximo do nariz eu também faço uma sombra, contorno e esfumaço, ok? Aqui, ó, próximo da boca também, ó, faço o mesmo processo. Contorno e esfumaço. Você pode iluminar com branco. Eu peguei aqui o areia, certo? Pra iluminar. Aqui, ó, abaixo dos olhos, deixar mais claro, ok? Pode ser o branco também, certo? Não tem problema. Aqui no nariz, na volta do nariz e tiro o excesso. Se vocês viram que ficou meio estranho, volta com um pouquinho de sombra pra contornar aqui, ó, novamente e trazer o desenho do nariz, tá bom? Eu utilizei marrom café, certo? Aqui próximo da sobrancelha eu também ilumino. E aqui em volta do queixo, ó, na parte do rosto eu também ilumino com a cor areia. Se quiser iluminar com branco, pode iluminar com branco também, certo? É, como você já sabe, né, não é minha especialidade bonequinhas, mas a gente tenta fazer de tudo um pouco, né? Então, vamos lá. Preenchi a parte do braço, mesma coisa, amarelo pele, marrom café, certo? Tira o excesso. Pode ser cor chocolate também, tá bom? Aqui próximo do cotovelo também. E nessa dobrinha também façam a sombra, certo? Pra iluminar, a mesma coisa. Areia, tá? A gente utiliza a mesma cor. Se você quiser usar o branco, pode usar o branco também, certo? Não tem problema. Deposita a tinta e esfumaço. Cobrindo aqui, ó, o risco do carbono, certo? Pra fazer a parte do cabelo, eu vou preencher todo o cabelo com a cor amarelo ouro, certo? Pode ser outra tonalidade, certo? Pode ser outra tonalidade, se vocês quiserem. Pode ser preto, pode ser marrom, ok? Pode ser qualquer outra tonalidade. Vai depender da cor que você quer o cabelo da boneca, certo? Preenche aqui com o amarelo ouro e vou sombrear com cerâmica e o terra queimada, certo? Pode ser o cerâmica e o rústico. Preenche todo o cabelo, lembrando que o risco vai estar na descrição do vídeo, tá? Eu preenchi com o pincel pituar, mas pode ser outro tipo de pincel, certo? Pra fazer o sombreamento, eu peguei o pincel número 8 e a cor cerâmica. Faço aqui uma primeira base, sombra. Esse risco, gente, é um risco que encontrei na internet. Fiz aqui uma adaptaçãozinha, certo? Eu vou deixar o risco original e esse daí, tá? Vocês escolhem qual é o que quer pintar, certo? Vem lá no Pinterest, crédito à artesã que fez, tá? Venho fazendo aqui toda a parte de sombra. Próximo do rosto, do pescoço. Certo? Sempre mesclando uma cor na outra. Pode ser o caramelo também, tá? Aqui é o próximo do chapéu. Faço a sombra. Aonde tá essas linhas, por trás da linha, eu faço a sombra também, tá? Pra deixar aquela textura mesmo do cabelo, né? Aquelas ondas que formam o cabelo, certo? Pra não ficar aquela coisa muito reta, muito chapada, né? Então, eu vou trabalhando assim, ó. Fazendo... Tirando o excesso também. Certo? Se você quiser deixar assim, mais puxado pro ruivo, você pode. Se quiser mais escuro, é só vir com terra queimada, certo? Eu peguei aqui um pincel número 8 também, só que ele tá com as cerdas um pouco maior. E tenho fazendo aqui os fios do cabelo, certo? Fazendo aqui o desenho dos fios do cabelo, ok? Com terra queimada. Vou deixando sempre um espaço ali do amarelo aparecendo, porque é onde a gente vai iluminar depois. Com o pincel filete é um pouco mais difícil de trabalhar, porque... Só se a sua tinta estiver um pouco diluída, tá? Você consegue trabalhar com o pincel filete, mas é melhor um pincel assim, mais chato, né? E dá pra fazer melhor esses fios, né? O desenho do cabelo, certo? Peguei aqui outro pincel menor, pras áreas menores. E vim aqui onde eu coloquei a cerâmica, eu dou uma reforçada com terra queimada. Certo? Observe que eu deixo alguns espaços do amarelo aparecendo, tá? Que é pra gente vir iluminando depois. Pra iluminar, você pode usar o branco ou o amarelo canário, certo? Dá pra utilizar. Eu venho com o branco aqui na franja, tiro o excesso. Aqui também. Ficou muito esbranquiçado, você pode voltar com o amarelo ouro, tá? Pra tirar esse excesso e voltar o amarelo. Ó, ficou muito esbranquiçado. Vem com o amarelo ouro aqui, ó. Tá? Vai tirando o excesso. E aqui nesses espaços que tem o amarelo aparecendo, venho com o branco, tiro o excesso. Certo? Vou com a tinta, tiro o excesso. E assim a gente vai fazendo até terminar. Ok? Se precisar voltar um pouquinho com a cor mais escura, pode voltar também, certo? Pra fazer aqui a parte de cima, tá? Depois a gente faz as rosas por último, ok? Eu vou fazer o chapéu, eu vou trabalhar com verde pinheiro e verde abacate, pode ser o verde folha, certo? Essa parte de dentro aqui, ó, preencho com verde pinheiro. Pra trazer profundidade. Pra trazer profundidade. Tô usando o pincel pituar. Vou deixar um pequeno espaço no meio pra mim vir com o verde abacate. Ó, verde abacate. E vou mesclando no verde pinheiro. Certo? Sempre mesclando uma cor na outra. Dessa forma, suavizando também, né? Se vocês gostarem do vídeo, deixa o like, tá? Isso é muito importante pra ajudar o canal. Se inscreva se não for inscrito ainda, tá? É um prazer ter vocês aqui comigo em todas essas aulas. Olha só. Com verde pinheiro, eu venho aqui na borda. E aqui na ponta, com verde abacate, certo? Nessa parte de cima, essa parte de cima é mais clara. Então, eu vou vir aqui, ó, toda essa lateral com verde abacate. E em volta aqui da folha e da rosa, eu venho com o verde pinheiro, tá? Se eu quiser mais escuro ainda, eu posso usar o verde pântano. Ou o preto, né? Vai ficar bem mais escuro. Em cima do verde pinheiro, no caso. Certo? Se eu quis deixar assim, você pode fazer um acabamento com bolinhas, com florzinhas. Mas como eu quis que a rosa se destacasse, eu não fiz nenhuma decoração no chapéu, tá bom? Mas vocês podem fazer. Aqui essa parte eu vim com verde pinheiro. Aqui em cima também. Aqui, ó, só um pouquinho de verde abacate, onde vai ter luz. E o restante termino de preencher com verde pinheiro. Certo? Certo? Pra iluminar, eu vou iluminar com o branco aqui, ó, o pincel pituar só no meio, onde eu coloquei o verde abacate. Coloco a tinta, tiro o excesso, espalho, certo? E aqui, eu venho com o branco, pincel menor, número 8. Deposito a tinta e espalho, certo? Tirando o excesso também, ok? E mesclando uma cor na outra. Aproveitando que tá úmido aqui, né? Então, a gente já aproveita pra mesclar uma cor na outra, certo? E aqui no meio, um pouquinho do branco e espalho. Aqui, eu venho suavizando com o pincel pituar. Prontinho. Pra fazer a parte do olho, eu vou preencher aqui as laterais com branco. Peguei o pincel número 4. A cor de dentro do olho, vocês quem vão escolher, certo? Eu peguei o azul, mas pode ser marrom, preto, tá? Verde. Tem várias tonalidades aí de olho, né? Então, vocês podem usar a criatividade de vocês, certo? Peguei aqui o azul celeste e o branco pra iluminar. E vou contornar, que é a parte mais complicada, assim, porque precisa... A mão tá... não tremer muito e a minha treme bastante. Então, eu vou com cuidado, né? Eu vou desenhar aqui, ó, a parte do olho. A bolinha do olho é grande, não é muito pequenininha, não, ó. Pra ficar proporcional, certo? Ficar muito pequenininha, a gente não consegue ver proporção no olhar. Então, ela tem que ficar um pouquinho grande, tá vendo? A tinta, se ela tiver diluída, ela é melhor ainda, tá? Quanto mais fininha tiver a tinta, melhor pra você trabalhar o contorno. Se não quiser contornar com preto, pode contornar com rústico, certo? Também fica legal. Contorno de um lado. Contorno do outro lado. Aí, pra fazer os cílios, mesma coisa. Quanto mais diluída a sua tinta tiver, mais fininha, melhor fica pra fazer os cílios aqui, ó. Pra ele sair fininho, tá vendo? Do outro lado, mesma coisa. Meio que curvado, tá vendo? Faço aqui um pontinho branco num lado, ó. E do outro, bem pequenininho. Quase não deu nem pra ver, né? E fiz o contorno da sobrancelha aqui com terra queimada, tá? Pra ficar da cor do cabelo. E não ficar muito preto, né? Pra fazer a boca, eu preenchi aqui esse espaço entre um lábio e outro com um pouquinho do branco, mas pode deixar pro final, certo? Pra não borrar. E vim aqui com o pincel número 4 e a cor vermelho, tomate, tá bom? Pode ser rosa, pode ser a cor que você quiser, certo? Deposito a tinta aqui, ó, pra fazer o brilho, certo? Tiro o excesso, batidinhos, movimento circular, certo? Pegar aqui, ó, um pouquinho do branco e um pouquinho do vermelho pra mim fazer um blush. De um lado, do outro, certo? Tiro o excesso. Peguei aqui um pouquinho do areia pra tirar o excesso, achei que ficou muito. Só pra dar um iluminado. Cuidado não esbarrar no preto, senão vai borrar tudo, tá? Então, eu tirei aqui um pouquinho do excesso. Pra deixar mais suave, certo? Prontinho. Pra fazer a parte das folhas, eu vou baixar aqui um pouquinho a câmera, pra vocês verem melhor. Prontinho. Aí, eu vou pegar a cor siena natural, certo? E vou colocar na ponta da folha, eu vou fazer aquelas folhas tradicionais, tá? E eu peguei aqui o verde folha, certo? E eu vou fazer assim, eu vou fazer as duas e as demais é só repetição, certo? Verde folha e siena natural. Traço a linha, puxo pra um dos lados, venho do outro lado, de fora para dentro. Branco, a mesma coisa. Traço a linha, puxo pra fora, venho de fora, para dentro. Ok? Tô usando o pincel número 4. Pode ser também o pincel número 6, dependendo do tamanho do seu risco, tá? Ó, terminei de fazer todas as folhas. Aí, eu vou fazer a rosa, tá? Também diz qual o tamanho do risco, gente. Eu imprimo no tamanho de uma folha 4, normal. O que sair, eu imprimo, tá? Às vezes dá 25 de altura, pôr 23, 21 de largura, 20, tá? Então, depende muito de cada risco. Eu venho com púrpura e púrpura e rosa escuro pra fazer as florzinhas, certo? Faço aqui toda a sombra, de um lado, venho com rosa escuro, pode ser o pincel também, tá? Venho da ponta, puxando, mesclando uma cor na outra, tá? Lembrando que foi púrpura e rosa escuro, certo? Que eu utilizei pra fazer aqui a nossa rosa, mini rosa, né? Eu vou fazer do mesmo jeito que eu faço uma rosa grande, eu faço isso aqui pequenininha, tá? Só mudar o pincel, um pincel menor. Se é um pincel muito grande, você não consegue trabalhar, porque ele vai ultrapassar o limite de uma cor pra outra, tá? Então, tem que ser um pincel pequeno mesmo. Ó, fiz aqui. Se você não quiser fazer aquelas pétalas dobradas, aquelas pétalas do meio, você pode deixar assim mesmo o copinho, tá? Vim com o branco, pode ser o rosa bebê, pra iluminar. Certo? E espalho. E vou cortar as pétalas. Primeiro na ponta e tiro o excesso. Ok? Na mesma forma, aqui no meio, coloco só no meio, ilumino. Do outro lado. Certo? Fecho aqui, ó, boquinha da rosa, tiro o excesso e venho iluminando aqui, ó. Também tiro o excesso. Se quiser deixar assim, pode deixar, tá? Se não, é só fazer as pétalas dobradas. Não é uma regra, tá? E eu vou fazer as pétalas de dentro. Tá vendo? As demais, finalizo aqui com pontinhos. As demais da mesma forma, tá? Limpo o pincel. Venho com púrpura. Rosa escuro. Pode ser também o pincel, tá? Pra fazer a parte da blusa, eu utilizei a cor azul celeste e azul cobalto, tá? Eu não filmei porque a bateria do celular acabou. Aí daí eu fui colocar pra carregar. Aí depois, quando carregou um pouquinho, eu vim mostrar o resultado pra vocês, tá? Mas já adiantando, que eu pintei dessa forma, tá? Vocês podem escolher a cor da sainha. Vocês colocam a roupa, a blusa, né? De acordo com a cor da saia que vocês vão pintar, tá bom? Ó, as outras rosas, ó. Tudo a mesma sequência, tá? Faço aqui o preenchimento da base. E vou cortando as pétalas. Sempre tirando o excesso, pouca tinta. Aqui no meio. Lembrando que o risco está na descrição do vídeo, tá? Fechamento aqui, ó. A boquinha da rosa. Copinho. Tiro o excesso. Faço aqui as pétalas, tá? Vou fazer as pétalas de dentro. Prontinho. Vamos lá na última. Ela não tem o copinho, porque ela está por baixo, tá? Vem, preencho. Da mesma forma. Púrpura, rosa escuro e branco pra iluminar. Certo? Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, tá bom? Beijo no coração de vocês. E o risco está na descrição do vídeo, tá? Meu número do WhatsApp também, tá certo? Quem quiser tirar dúvida, está lá também. Certo? O risco está na descrição do vídeo, tá, pessoal? Aqui eu corto só as pétalas. E faço o fechamento da boquinha da rosa. Prontinho. Aí, vou fazer as pétalas de dentro. Certo? Olha só o resultado final. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Olha só. Um beijo no coração de vocês, tá? E até a próxima aula. Lembrando vocês, não esquece de deixar o like, tá bom? E o risco está na descrição do vídeo. Certinho? Tchau, tchau, pessoal. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.